Ô Jorge, eu não sei se a ideia é sua, mas a questão de uns 3 ou 4 anos, ventilou-se muito em Uberaba, a possibilidade, e eu sei que você defendia também a ideia, até seria interessante a gente fixar de quem foi essa ideia, de o Correio, aliás, do Mercado, da Igreja de Santa Rita, da Igreja de São Domingos, aquele trecho da Sergis Mundo Mendes, enfim, um centro ali que mais mantinha a memória de Uberaba, que ele não fosse alterado. Nos fale um pouco sobre isso. Eu sei que é um tema um pouco polêmico, pois o de fere, às vezes, o direito de propriedade, mas muitas vezes o proprietário daquele terreno, daquela casa, não sabe, talvez, que, na sequência, com certeza, será mais valorizado do que os outros. Bom, esse foi um série de artigos, por mim, no Jornal da Manhã, que se chamavam blocos culturais. Eu pegava da Praça do Tênis, vamos chamar assim, até a Igreja de São Domingos, até o Grupo Escolar Brasil. Então, ali, forma um bloco. Você pega os grupos escolars, residências, Igreja de São Domingos, Fundação Cultural, Igreja de Santa Rita, Faculdade de Medicina, Asilo de Santo Antônio, a Capela do Colégio. Para simplificar, a ex-Fundação Cultural também. Esse era um bloco cultural, que ainda estava bem inteiraço na época, na década de 76, quando o doutor Edson Prata lançou meu livro, Coisas que me contaram, crônicas que escrevi. Esse é um dos artigos enfocados no livro. E o outro bloco era um central, que hoje já foi realmente depredado e é irrecuperável, que pegava a Rua Barbosa, a antiga Praça da Matriz, e o entorno dela. Mas esse centro da cidade foi muito modificado, inclusive a casa do fundador, que hoje é o Hotel Chaves, a casa do Manjal Eustáquio, e uma série de residências da Rua Barbosa e de outras residências que praticamente cederam a lugares espigões. Esse bloco cultural, que eu chamei na época, já é irrecuperável. Mas o outro eu acho que não dá para preservar. E como preservar? Preservar é um tema muito difícil, é um assunto, um tema, um assunto difícil, porque fere, como você disse, a propriedade particular, mas com uma consciência, com um trabalho bem feito, inclusive de aquisição por parte de grandes empresas, de bancos, que ao invés de adquirirem outras áreas, poderiam adquirir essas residências e fazer delas, por exemplo, a sua agência, o setor de direção, a sede, ou entidades culturais, ou ao invés de ocuparem edificações novas, passassem a ocupar essas edificações tradicionais. Quer dizer, há uma série de maneiras de trabalhar em cima do patrimônio de uma cidade, de uma região. E o Beraba, como eu disse, tem esse patrimônio, inclusive do primeiro bloco, que é o do Grupo Escolar Brasil, o Roccino Teatro Royal, que ainda está em pé, que eu acho que poderia julgar novamente o projeto dele, de ele ser um teatro da municipalidade. Quer dizer, são trechos privilegiados por edificações e por bens paisagísticos e arquiteturais que podem voltar à tona e sempre ser reaproveitados. Jorge, quer dizer que a casa de Major de Eustáquio eu desconhecia completamente. Era onde hoje é o Hotel Chaves? Sim, não era com aquela feição que nós conhecemos da Notre Dame de Paris, que todo mundo, todo o Berabense se lembra até há poucos anos, da Notre Dame de Paris. Era uma casa terra, estilo colonial, que nos anos 20 foi reformada, ampliada, para Sobrado. Quando foi Sobrado, aí residiram várias pessoas, inclusive ali residiu o historiador Antônio Borges Sampaio, o homem da maior importância da história de Beraba, e depois, finalmente, a tão conhecida Notre Dame de Paris. Então, essa é toda a memória. E quando foi, quando demoliram, foi um choque para nós, né? Demolir a casa do fundador. Quer dizer, e o Beraba é uma cidade privilegiadíssima em áreas verdes, em áreas não ocupadas no centro da cidade. Essas áreas é que deveriam ser, a essas áreas é que deveriam ser direcionadas às novas edificações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.